Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a Goku vs Naruto, Batalha Mortal, do canal E-Nerd. Então, rapazes, só pra deixar claro, tipo, eu tomei um strike aqui no meu canal, sabe? Mas, tipo, o vídeo original não caiu, mas o meu react caiu. E eu tô um pouco triste e puto ao mesmo tempo com isso, mas vamos que vamos, velho. Não vai ser um strike que vai impedir a gente. E vamos que vamos, velho. Eu quero agradecer vocês, a gente já tá quase batendo 42 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado de verdade, valeu vocês, são brabo. Transformaram o meu som em realidade, rapazes, e brigadão mesmo. Mas, lembrando vocês, temos vídeo todos os dias aqui no canal, 4 vídeos por dia. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conta com a ajuda de vocês, me segue também no Instagram, rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá, pedir react, o que vocês quiserem. Entra no nosso servidor do Discord também, vai estar na descrição do vídeo. Me segue na roxinha, na react, tudo junto, você me acha por lá. E é isso, rapazes, o link original reagido vai estar na descrição. Dá uma moralzinha lá e vamos pra batalha. Então, vamos que vamos, velho. Já tô com o meu fone, direto pro canal Ei Nerd, Goku vs Naruto, batalha mortal em 3, 2, 1, play. Na minha visão, Naruto nem... nem clica, tá ligado? Porque é o homem, né? É o gorruzinho. Nossa, pouca gente pediu, né? Vlog do Sancho. Meu Deus do céu, não para! Fala, meus queridos nerds! Devido a muitos, mais muitos, mais muitos, mais muitos, mais muitos, mais muitos pedidos. Na batalha mortal de hoje, vamos colocar dois protagonistas... Peter falando, não, né? ...famosos de frente, um para o outro. Goku do universo Dragon Ball vs Naruto Uzumaki do universo de Naruto. Dizem que em terra de Naruto, Kuririn é Deus. Mas será mesmo? É mesmo tão fácil pro Goku? Vamos analisar. De um lado, Naruto Uzumaki, portador da biju Kyuubi, ninja da aldeia oculta da folha, com poderosas técnicas e jutsus, além de ter grande força. Graças ao biju que possui dentro de si, Naruto acessa grandes reservas de chakra, uma forma de energia que permite que ninjas sejam capazes de realizar práticas sobrenaturais. Essa reserva adicional de chakra o concede habilidades ninja que alguém de sua idade não seria capaz de usar. Quando o chakra da raposa Kyuubi é liberado, uma aura em forma de raposa envolve Naruto, com um número de caudas variando de 1 a 9, representando o nível de liberação e poder. Do outro lado, Son Goku, o Saiyajin que adquire durante as batalhas diversas transformações e upgrades que vão multiplicando seu poder. Super força e super velocidade são poucas de suas muitas habilidades. Muitos dizem que ele se movimenta na velocidade da luz. Na verdade, a velocidade da luz nunca foi vista e nem citada literalmente. Mas pelos feitos contados por eles, são iguais aos cavaleiros de ouro de cavaleiros do zodíaco. E algumas coisinhas vistas na série ilustram evidências muito claras desta velocidade. Como quando Trunks conseguiu cortar seu inimigo em cubos e vaporizá-lo em menos de um segundo. Ou quando Goku, criança em sua luta contra Tenshinhan, para lidar com a exposição da luz emitida por seu rival, saiu do ringue e pegou seu óculos escuro e voltou para a batalha sem que ninguém pudesse vê-lo. Se isso não é a velocidade da luz, é algo bem próximo. E ele não estava com nenhuma transformação e era uma criancinha ainda. Não esqueça que suas habilidades só aumentaram o tempo, incluindo sua velocidade. Como seria então a luta dos dois protagonistas? Pra quem não sabe, faço live na roxinha, hein? Escrever cada poder e o potencial de cada adversário. São dois universos muito diferentes e medir o poder de ambos apenas simulando uma batalha ficaria muito interpretativo. Vamos então analisar os poderes de Naruto e o que ele poderia fazer contra Goku. Naruto no modo Senin conseguiu parar com uma mão o Kuxiose no Jutsu de um rinoceronte gigante que parecia feito de aço e arremessá-lo longe. Com certeza isso pesa dezenas de toneladas. E se fosse no modo Kyuubi, essa força se multiplicaria e ele conseguiria fazer o mesmo com centenas de toneladas. Com seis caudas na luta contra a Pen, ele levantou toneladas de rochas. Realmente muito forte. Porém, a força de Goku é praticamente sem limites. Seus inimigos destruíam corpos espaciais como planetas e asteroides com força bruta. E ele os venceu. Vegeta disse que quanto mais poder de luta um guerreiro tem, mais forte e rápido ele fica. E no final da saga Frieza, Goku já tinha 150 milhões de poder contra eu ou você que não passamos de 5 de poder de luta. E sua força continuou aumentando sem parar. Ah, eu devo ter um 7 de poder de luta, vai. Velocidade. Naruto foi cada vez aumentando sua velocidade no decorrer da série. Ele pode juntar a velocidade que tem no modo de luta. Milhões, velho. E aumentar ainda mais ao ativar o senjutsu do Rikodo Senin. Somente no modo Senin, a sua velocidade é tão grande que já foi capaz de derrubar um Pen sem nem mesmo tocá-lo. Sua velocidade, sem usar o manto da Kyuubi completo, foi capaz de ultrapassar a do Haikage. Considerado o segundo mais rápido do anime até então. Mas o adversário de Naruto não é lento. Aliás, velocidade é um dos fortes de Goku e ele pode chegar à velocidade da luz mesmo sem nenhuma transformação, como eu disse anteriormente. Porém, com a técnica de teletransporte, Goku supera Naruto em velocidade. E o que você vai fazer contra o Goku? Goku também é perito em artes marciais. A infância inteira de Goku foi baseada em puro treinamento nas artes da luta. Além de ser mais forte e mais rápido que Naruto. Os clones. Naruto pode criar vários clones com sua técnica Kagebunshin no Jutsu e partir para o corpo a corpo. Porém, vale lembrar que Goku trocou golpes com quatro clones de ninguém menos que Cell, incluindo o verdadeiro, todos batendo ao mesmo tempo e Goku não foi atingido uma única vez. Ok, são apenas quatro clones do Cell. Naruto poderia criar centenas ou milhares, mas em seu estado inicial, Naruto poderia até mesmo perder seu chakra fazendo isso. E quem conhece, sabe que um Cell vale por milhões de clones do Naruto em seu primeiro estágio. Cell conseguiu apenas tocando, destruir um asteroide gigante. Naruto possui um vasto arsenal de golpes e disparos à sua disposição. Entre os mais fortes golpes usados em seu estágio máximo de transformação, podemos citar o Shouodama Hasengan, que é uma versão gigante do Hasengan e causa muito mais danos. Hasen Shurikens, usando o chakra das nove bijus e junto com a transformação da Kyuubi, a Biju Dama, que é seu golpe mais forte. É verdade. E uma coisa importante, toda sua vasta coleção de golpes podem ser disparadas múltiplas vezes com sua técnica de clonagem. Como Goku lidaria com isso? E se Goku fosse pego por um Hasen Shuriken que danifica as células da pessoa? Bem, o Hasen Shuriken não é um impacto rápido como um tiro de revólver, é algo que vai minando o inimigo aos poucos. Kakuzu, quando foi atingido por Naruto com esse golpe, ficou envolto em uma bola de energia, mas isso não funcionaria com o Goku, já que ele poderia se teletransportar para fora do casulo sem sofrer sérios danos. É verdade. Ou mesmo vibrar suas moléculas. Mano, o Goku amassa o Naruto, velho. Assim como faz o Flash e ficar intangível. Não tem tom. Ele fez isso na luta contra a Búrter e Jace. Búrter até se gabava de ser o mais rápido do universo, antes de conhecer o Goku. E no caso dos clones, ele já desviou de disparos com a velocidade da luz, como na luta contra a Broly, e poderia se quisesse se teletransportar para longe dos disparos. E contra o disparo máximo de Naruto, a Bijudama, Goku conseguiu rebater os disparos de Broly, que demonstrou ter força para destruir um planeta inteiro. E conseguiu sem nenhuma transformação, conter por um tempo o disparo de Bios, que tinha o poder de destruir o sistema solar. Nessa, o Goku também ganha. Não podemos pensar que a Bijudama de Naruto teria essa força. Se Naruto invocasse sapos, poderia fazer o Goku sim cair em seu genjutsu e ficar num estado hipnótico. Mas ele provavelmente poderia sair do transe como Vegeta fez quando saiu do controle mental de Babidi, o mago mais poderoso de DBZ, elevando sua energia e se transformando. De qualquer maneira, esse transe tem um tempo e Naruto precisaria de um poder cósmico para ferir Goku. E nem tangível. É mesmo? Ter domínio dessa técnica é uma vantagem que vai para a conta do Naruto. E Goku? O que ele poderia fazer contra Naruto? Gente, a gama de possibilidades para o Goku é gigante. Ele poderia executar um Kamehameha instantâneo, onde ele faria o Kamehameha no máximo e se teletransportaria para um disparo a queima-roupa sem chance de esquiva. Nem o Cell, que era tão rápido quanto um teletransporte, pôde se esquivar desse golpe. Mas Naruto possui a defesa Gogoldama que desintegra tudo que a toca. Mas mesmo Naruto em um escudo de Gogoldama não seria páreo. A verdade é que nunca vimos o limite dessa defesa. Tudo bem, é uma defesa que segura tudo no universo de Naruto. De Naruto, o universo de Dragon Ball vai muito além disso. Uma defesa que segura ataques de proporções ninjas é diferente do que uma defesa que segura ataques de níveis interplanetários. E lembre-se, Naruto não domina essa técnica 100%. Depois do nosso quadro comparativo, chegamos à conclusão inegável e indiscutível sem mimimi, galera. Que o vencedor da batalha mortal é... Goku! É, eu sou mais forte que você. Sim. Todos nós somos fãs dos dois protagonistas, mas qualquer um que conhecer um pouco dos dois vai entender a diferença entre seus universos. Os feitos de Goku são muito over. Eu não sabia que ele atravessou o sol com o Kamehameha, velho. Naruto em sua força máxima destrói uma chuva de meteoros ou montanhas inteiras. Goku com sua força máxima poderia destruir galáxias inteiras. Analisamos com calma todas as possibilidades e para cada ataque do Naruto, Goku teria uma saída. Goku poderia elevar seu Ki e afastar diversos golpes ou até optar pelo teletransporte ou vibração de suas moléculas. Lembrando que o Goku é um carinha nobre e bom e essa luta nunca aconteceria. Poderia acontecer se fosse sim com o Vegeta, mas aí o buraco seria mais embaixo. Vegeta nunca prolongaria essa batalha, finalizando seu adversário logo no início. Sim, ele tem esse poder. Bem, nerds, chegamos ao fim da batalha mortal. Pior que o Vegeta ia amassar, velho. Se você é fã do Naruto, não discurte o vídeo, cara. Nós somos tão fãs quanto você acredite. Clique em joinha e favorite pra ajudar. E se inscreva. Tem muita gente feliz acompanhando o nosso... Tipo, eu tinha certeza que o Goku ia ganhar isso, tá ligado? Porque, mano, eu fui fã de Naruto por muitos anos e ainda sou, sabe? Eu terminei o Naruto inteiro duas vezes, mano. Então, tipo, eu gosto muito dele. Só que, velho, não tem como comparar o Naruto com o Goku, tá ligado? Mano, tipo, na parte que eu tô de Dragon Ball, velho, tipo, o Goku, ele tá criancinha, sabe? E, velho, ele mesmo criancinha, ele já é absurdo de força, velho. Tipo, mano, não fez o mínimo sentido isso na minha cabeça, porque ele realmente é muito forte mesmo criança, velho. Ok, ele treinou lá com o Mestre Kami. O Mestre Kami, cara, o Mestre Kami é esse que é o meu personagem preferido de Dragon Ball clássico por enquanto. Velho, o Goku é muito, muito forte, velho. E o Kuririn também tá ficando forte, viu? Inclusive, se você não sabe, eu faço live na Roxinha, na iReact, tudo junto, você me acha por lá. Faço live assistindo Dragon Ball, Hunter x Hunter, e o final de semana a gente tira pra assistir algum outro anime. No caso, nesse próximo final de semana vai ser Haikyuu, a gente vai começar. E eu tô muito hypado porque eu amei Kuroko no Basket, vocês me falaram que Haikyuu é melhor ainda. Só que, como eu não conheço o vôlei, eu não sei, mas vou dar uma chance e vamos ver. Mas enfim, rapaz, eu não vou me estender muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas muito obrigado pela companhia de vocês, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, temos vídeo todos os dias aqui no canal, 4 vídeos por dia, então deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Entra no nosso servidor do Discord, vocês vão amar. Me segue na roxinha, na react, tudo junto. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. E é isso rapaz, tamo junto, até o próximo vídeo, vocês são brabo e falou!